MÚSICA 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 Na verdade, eu comecei na linha, daí como que meu pai é goleiro, ele falou pra eu começar a jogar no gol. Então ele sabe que ele tem que estudar muito, ele presta bastante atenção na aula, ele tem uma mente fotográfica, então ele lembra o que a profe deu, ele lembra dos slides, dessas coisas, né? E daí ele consegue ir bem, e a gente sempre tenta estudar, adjantar trabalhos, essas coisas, porque sempre tem jogo. MÚSICA MÚSICA Pai e mãe de goleiro é outra coisa, né? É outra coisa. Existem os pais normais e os pais de goleiro. A gente fica, eu, por exemplo, fico atrás da goleira dele. Por que que eu fico atrás? Porque já teve vezes, né? Mas agora eu já tô conhecida, eu tô ali pra proteger ele. Eu fico ali cuidando, se começo a dizer, atrapalha o goleiro, faz assim. Eu fico ali protegendo o meu filho, né? O Dani fica mais ou menos num outro ângulo, mais longe de mim, que a gente não pode se ver. É ele, é ele na autenticidade totalmente dele, jogando bola, treinando. Mas a gente não fica assim, bah, olha só, o fulano... Claro que quando tem gente ali famosa, bah, Matheus, olha que legal, o fulano tá te seguindo. Bah, olha o que que o fulano comentou. E ele vai se entusiasmando com isso também. 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 O que é isso? O que é isso?